Olá pessoal, sou o Guilherme Desenvolvador de Jogos e sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é o próximo vídeo onde a gente segue jogando e aprimorando o game dos alunos aqui, na verdade de quem participou do desafio dos 100 jogos da Unidestudio e da Unidjam, no vídeo anterior a gente mexeu no game do Felipe Alves, então a gente fez várias modificações, esse aqui era o resultado final do jogo. Opa, eu tenho que reiniciar o FBGE aqui só para mostrar para vocês de uma forma mais dinâmica e eu já esqueci como é que faz para sair do jogo, só porque eu estou mostrando para vocês, mas vamos lá. E esse vídeo a gente vai continuar trabalhando nisso aqui, então para você que chegou de paraquedas aqui, eu estou, eu fiz um desafio anteriormente de a gente fazer 100 games, nós não chegamos nos 100 games, mas eu ainda continuo te desafiando a fazer os seus games e para esse desafio eu decidi fazer algo diferente e decidi jogar os games ao mesmo tempo enquanto eu aprimoro o game, quando eu faço os ajustes aí que eu acredito que seriam legais de fazer dentro desse game, eu vou dar vários feedbacks e no final eu envio de volta o arquivo para a pessoa que participou, tá bom? Então nesse jogo aqui vamos tentar fazer mais dois games, no vídeo anterior a gente jogou o jogo do Felipe e nós jogamos também o H, e aí esse nome vai ser difícil, deixa eu mostrar para vocês aqui, o SYT também e eu fiz várias melhorias, acho que ficou bem interessante o resultado final desse game também, tá bom? Deixa eu sair aqui do jogo e mostrar para vocês levemente aqui o vídeo anterior, aliás, volta lá no vídeo anterior, não vou mostrar coisa nenhuma e a gente vai partir para o vídeo de hoje que os games estão bem legais, logo depois da vinheta, vamos lá! E bom pessoal, o primeiro jogo que a gente tem aqui vai ser o Battle for the Plants do Avila Game Arts e foi um game feito no UPBGE 0.3, ok? Falando aqui sobre a página do jogo, eu acho que bugou aqui o meu game jogo, por isso que tem esse espaço em branco aqui, eu não sei porque tem esse espaço em branco, parece que é o game jogo que bugou porque está em todos os jogos, ok? Então vamos falar sobre isso aqui, 3 capturas de telas, cuidado aqui com a capa do jogo, né? Porque cortou a cabeça do personagem e esse título aqui, acho que ele não está muito melhor do que esse aqui, que é o título padrão na capa, né? Parece até que é o mesmo, então não sei se precisaria de ter ele. Tem a descrição, tudo certinho, e capturas de tela, vamos jogar o jogo aqui. Mais uma vez ele foi feito no Blender 3, então deixa eu abrir o Blender novo aqui para a gente poder analisar. Me deixa eu perguntar, Guilherme, Guilherme, por que você não joga, por que você não usa o Blender novo e etc? Eu pretendo fazer um vídeo sobre isso, tá? Mas é uma versão bem massa também, não tem nada de errado você utilizar ela. Vou jogar o jogo, mais uma vez eu estou sem fone aqui, então me desculpem se o jogo tiver um som super legal, vou falar que não tem som. Deixa eu abrir no modo Render, dar o Home, apertar P para iniciar o jogo. O UPP já é novo, demora bastante para iniciar as coisas, né? Ó, apertei P, ok, Apple Game Arts. Deixa eu colocar um pouquinho de som aqui, pelo menos para eu poder dar um feedback. Play, how to play, is it game, how to play. Aham, entendi. Então, você não joga? Pode ser que seja faltando textura, né, para mim. Ok. Então, parece aqui que a pegada do jogo aqui era... Eu vou ter que sobreviver aqui às ordens, às ordas, né? Mas eu não entendi exatamente esses indicadores ali no texto. Mas imediatamente um feedback importante, né? O jeito como você controla, eu não vou alterar isso no vídeo aqui, porque eu acho que eu prolongaria demais aqui, mas a forma como você controla o jogo, o mouse rotaciona o personagem, então é isso que vocês estão vendo, o personagem está girando. E aí, o S e o W andam para frente e para trás, e o A e o D... A musiquinha, deixa eu colocar para vocês verem. Ah, muito engraçado, muito bom, ótimo essa música. E o A e o D também viram, né? Então, é, eu faria o W, S e D mover o personagem. O A mover para a esquerda, o D mover para a direita, o W para cima e o S para a esquerda. E aí, ao invés de usar o mouse para rotacionar, eu faria o mouse... Eu usaria o mouse para mirar mesmo, como se eu estivesse clicando no lugar e colocando a mira naquela direção. Seria o que eu faria, tá bom? Bom, obviamente você precisaria de fazer quatro animações nesse caso, mas eu percebi que nem para frente e para trás você fez a animação de trás, né? Então, feedback aí de colocar. Não vou adicionar, porque vai levar bastante tempo de fazer isso aqui, é um trabalho de mais de... Bem mais de uma hora aí para fazer essa alteração, tá bom? Principalmente porque eu não conheço o game. Mas, ó, achei bem interessante, eu senti falta de efeitos sonoros também, mais ou menos não vou adicionar, porque eu vou ter que pesquisar e baixar. Vocês não estão vendo aqui, deixa eu tentar colocar só, não consigo colocar, mas tem uma música, deixa eu tirar um headset aqui, tem uma música e não tem nenhum efeito sonoro ali do tiro, do dano dos inimigos e etc. Eu confesso que com o tempo eu acho que eu já estou acostumando com isso aqui. Beleza, eu não sei o que são essas barras aqui. Uma coisa importante é que pode ser... Vocês viram que tá... Ah, eu não consigo sair do jogo? Back to menu. Ah, Blah Game Arts. Ok. Exit Game. Sim. Eu acredito que o motivo pelo qual... Vamos ver se eu tô certo. O motivo pelo qual... Ahn... Eu não estou enxergando nada... É porque eu abri um ponto blend aqui que não tem as texturas empacotadas. E aí talvez o Kawan me mandou o ponto blend sem empacotar. Isso. Provavelmente é isso. How to play? Exatamente. Eu abri o ponto blend errado, tá? Então não é culpa aqui do... Do Adam. Olá, jogador. Bem-vindo ao Battle of Plants. Ahn... O inverno tá chegando. Então a gente precisa pegar a maior quantidade de comida possível. Mas os... Wonders... Ahn... Focos, mas muito perigosos fantasmas vão fazer... Ahn... Um ponto de chegar no caminho. É inevitável que você vai fazer... Tá, você precisa sobreviver até o final. Ahn... Use o WS pra controlar o mouse. Aqui, ó. Pra planta. Suba em cima das camas e aperte E. Ahn... Ahn... Ok. Então a gente precisa jogar o jogo de novo. Ahn... Entendi. Então eu preciso de... Impedir esses bichinhos aqui. E apertar E. Enquanto eu estiver em cima dessas coisinhas aqui. Pra poder coletar. Quando que eu tenho que coletar? Eu não sei, tá? Isso é um feedback aqui. Eu não vou conseguir alterar isso aqui. Porque eu não sei como é a mecânica do seu game, né? Mas eu acho que precisa, então, de um feedback de... Pô, quanto que eu posso subir em cima desse objeto aqui e apertar E? Já tá na hora? Eu tenho que esperar mais um pouquinho? É importante ter esse feedback. Tá? Ahn... Se eu tiver encostado nele, eu vivo pra sempre, ó. Eu tenho que parar de encostar no inimigo e encostar de novo nele pra eu tomar outro dano. Então é bem fácil de usar hack no jogo. É só você estar sempre encostando em um inimigo que aí você tem vida infinita, ó. Tá vendo que eu tô sempre encostando, né? É importante ter esse feedback de dano, tá? Ele precisa de ter uma animaçãozinha aqui. E mais uma vez, eu não sei aqui quando que eu aperto E. E nem o que que eu tô fazendo. Eu não sei o que é isso. Não sei qual a minha recompensa por fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ah, cara, eu não consigo sair do jogo. Dá Alt F4. Olha que interessante. Alt F4 para o jogo. Eu não sei se isso é uma feature do APG, mas eu não sabia disso. Ok, tem animação de novo. Deixa eu tentar ler mais uma vez aqui pra eu entender. Olha lá, leva 10 segundos pra... Pra planta mudar de um estágio a outro. Mas acho que você precisa de colocar isso aqui. E é importante, né, colocar esse elemento na interface. Tá bom? Vamos ver um pouquinho aqui. Eu acho que nesse game especificamente... Ah, eu acho que o... Calma, você fez um bom trabalho aqui no game em si. Acho que não alteraria muitas coisas no jogo em si. Talvez eu colocaria aqui um... Eu deixaria isso movendo aqui. Colocaria também um pouco mais alto. Tem uma lâmpada só no jogo inteiro? Hum... Eu colocaria mais lâmpadas. É... Acho que ficaria legal de colocar aqui pra deixar o jogo bonito. Um jogo épico, né? Talvez uma lâmpada assim. Um pouco... Um pouco amarelado, talvez. E bem forte. E uma coisa que eu percebi é que todas essas plantas aqui, elas estão igualmente posicionadas. Isso foi uma coisa que eu falei... Não! Poderia ser diferente, né? Poderia... Elas poderiam estar aleatórias pra parecer mesmo uma floresta. Tá vendo? Fazendo isso aqui... Deixa eu salvar aqui. Iniciar. Só de fazer aquilo ali já deu uma melhorada ali atrás. Tá vendo? Então, eu faria isso com certeza. Que legal o Alt F4 parar. Isso é coisa do APG, gente? Eu tô doidão? Talvez, hein? Eu não sei se foi o Avla. Se foi, foi... Foi criativo fazer. Vamos ver. P, Alt F4. Ah! Hum! O APG é novo, é bom, hein, gente? Vocês deviam ter me falado. Brincadeira. É... Eu não sabia disso. É que eu sempre uso uma tecla, né? Mas eu faria essa questão aí de dar um pouco de variedade no... No background do game, ó. Porque ele tá igualzinho, né? O jogo todo, o mapa, tá completamente idêntico. Vamos colocar mais coisas. Você usou Shift D pra duplicar todas as... As... Árvores. Ok. Tô ocupando mais memória do que deveria, né? Usem o Alt ID, pessoal. É uma boa dica aí. O Kao, acho que ele fez um trabalho bem legal aqui com a ideia do game, tá, o Kao? Então, acho que tá interessante, você tá no caminho mesmo. Falta só fazer esses pequenos ajustes aí, com certeza, fica bem legal o resultado final do game, né? Vamos ver agora. Salvar, iniciar o jogo. Ó, as árvores já parecem mais diferentes. Alt F4. Elas já não se parecem mais com... Ah, tá, porque a interface tá aqui. Vou dar um control ponto só pra gente conseguir enxergar. E trabalhar melhor isso aqui, ó. E essa grama também, né? Olha a grama. Não! Essa grama poderia ser feita de uma forma tão épica. Que você ia achar incrível. Ó. A gente pode variar a grama assim, ó. Porque grama, né? Grama pode ser... Não precisa estar perfeitamente colocada, tá vendo? Tô dando uma bagunçada aqui bem legal. Umas gramas pra cá. Umas assim. Umas aleatoriamente aleatórias assim. Tá vendo? Ó, já dei uma variada aqui. E... Vou dar mais variadas em gramas... Gramísticas aqui. Colocar mais algumas aqui. E... Perceba, então, que o que eu tô fazendo é simplesmente colocar um monte de grama. E eu tenho que voltar pra essa câmera aqui pra gente conseguir jogar o jogo adequadamente. Iniciei o jogo, ó. Já tá aí. É... Um pouco mais interessante, né? E eu faria essa grama se mover também. Eu não sei como você fez o... O shader da grama, né? Mas eu também meio que observei. Talvez, ó. Deixa eu ver o shading dela aqui. Tem tutorial no do zero ao jogo de como faz a grama se mover e funciona nas duas versões, tá? Specular não tá muito legal. Opa, o Blender travou. O Alpha aqui. Eu acho que você deve ter usado o Clip, né? O Alpha Clip. Vou fazer um Curve aqui. Float Curve. Pra clipar o álcool um pouco antes, tá vendo? E eu também, eu zerei especular. Talvez um pouquinho de Emission, tá? Se eu usar a própria cor aqui do objeto. E aqui em Emission Strength eu desço assim um pouquinho. 0.1 aqui. 0.1 talvez de Emission. Só pra dar aquele... Up. Artístico, né? Talvez. Esse chão também, eu achei ele bem repetitivo aqui. Até certa forma, né? Vê que você colocou uma textura de grama aqui no chão. Nada de errado. Mas a gente faria... Sabe o que eu faria? Sabe o que eu faria? Vai ficar épico, zão? Um Normal Map. Deixa eu abrir aqui uma textura. Nossa, vai ser um trabalho achar essa textura de novo. Eu achei ela no vídeo anterior, se vocês se lembrarem. Deixa eu tentar achar ela aqui. Textura. Eu tô no outro monitor, viu? Eu não vou pausar o vídeo porque... Por que não? Eu já tô aqui mesmo e a gente vai fazer. Ah... Textures não é essa. Eu sei que vocês não estão enxergando o que eu tô fazendo, mas vocês têm que acreditar que eu tô procurando uma textura. E deixa eu ver se tá gravando certinho. Nossa, eu tenho muita textura, gente. Ah, Guilherme, por que você não compartilha essas texturas e tal? Porque tem muita textura aqui que a licença dela não permite, tá? Eu acho que eu preciso de um nó aqui de Normal Map. Não é esse? Normal Map. Here we go. Color aqui. E Normal vai vir isso aqui. Geometry. Aqui mudou. UV Map. Ok? Aqui eu vou ter que ter o Mapping. Esse vetor vai vir aqui, vai entrar aqui. Talvez se eu botar bem mais escala nisso. Deixa eu só ver o que eu tô fazendo aqui, porque eu não sei. Ok. Vou desligar isso aqui. Escala 1, por favor. Acho que isso vai ser o suficiente pra... Ligar esse Base Color. No normal. Talvez, hein, galera. Talvez. 0.1. Acho que assim tá mais legal. E aí eu vou diminuir bastante o Strength dele. Só pra deixar bem sutil isso aqui. E agora, se eu iniciar meu game, eu devo ser capaz de enxergar... É. Acho que agora o visual tá mais legal. Tá um pouco achatado aqui, ó. Nesse eixo aqui. O meu mapeamento V. Então, se eu vir em UV Editing... Não sei por que que ficou assim, ó. Daí não vai ficar mais achatado. Ok. E aí, eu vou fazer o seguinte. Esse game aqui, acho que o feedback é mais esse mesmo. É mais um feedback técnico aqui do que é algum ajuste visível. Porque o jogo tá bem legal, né? Ele só precisa desses feedbacks visuais aí de Live Design, de Game Design, na verdade. Precisa entender o que que é isso aqui. Pra que que serve. Onde que eu tô tomando dano, etc. E talvez alterar esses controles. Mas o visual do game ficou bem legal. Tá? Então, meus parabéns, Kawan, aí pelo game. Muito interessante, tá bom? Gente, meu nome de pausa, né? Pra poder sair do jogo. Importante. Então, este foi o Battle for the Plants. Muito massa. Vamos pro próximo game. A gente tem o Space War, do PSV Game Studio. Eu já vi aqui... Deixa eu salvar aqui. Só voltar no menu principal. Eu já vi aqui que ele foi feito no Blender Raiz. Então, vamos fazer o Blender Raiz aqui. 04 PSV. Abrindo. Abrindo. Ainda abrindo. E pronto. Estamos aqui com o game. Vamos iniciar o jogo onde você me mandou. Na verdade, ele iniciou em sim. Eu acredito que seja em menu, né? Vamos lá. Control seta pra cima. Home. E iniciei o jogo. Não. Não é aqui. Então, é em cine mesmo. Você estava certo. Quem diria, né? Quem criou o jogo sabe. É... Brincadeira. Eu apertei P aqui pra iniciar o jogo. Ele tá carregando aqui o projeto pra gente poder jogar. Ok. Eu estou sem som. Então, peço desculpas aí. Aperte espaço pra iniciar. Bem bonito. Não alteraria nada. Talvez deixaria esse... Ok. Peço... Opa. Bem bonito. Não alteraria também. Uma civilização alien invadiu sua colônia. Ok. Nossa. Bem legal a apresentação. Parabéns. De acordo com... O tratado de paz universal. A única forma de decidir quem fica com o planeta é com o jogo de Pong. Ok. Bom tratado. Mas parece que os aliens realmente não gostam de seguir as regras. Destrua eles e vença a batalha. Eu vou iniciar o som pra vocês ouvirem que eu coloquei headset. Porque eu estou interessado em ver. Como jogar? Olha aí. Muito bom. Não alteraria nada. Como jogar? Use A e E pra mover. São teclas bem estranhas, né? Por que não A e D? Não sei. Não deixe o disco passar. Mire a trajetória do disco no inimigo pra destruir ele. Não deixe sua vida acabar. Boa sorte. Eu não só entendi por que não A e E. Não. É A e D. Você escreveu errado. Ok. Nossa. Muito simples. Muito bem feito. Opa. Droga. Caramba. Esse é o jogo de Pong mais legal. Opa. Que legal, cara. Ok. Eu ganhei. Estou vencendo. Nossa. Ficou muito bem feito isso aqui, hein? Animaçãozinha. Ele centraliza o meu player. Um drone pega. Opa. Nossa. Ah, entendi. Ficou muito bem feito. Muito bem feito. Caramba. Boa introdução de mecânica, tá? Olha aí. Bem divertido. Eu amei esse Quick Time Effect. Ficou, assim, realmente muito bom. Eu gostei dessa mira aí que aparece. Que faz uma predição. Cara. PSV. Meus parabéns porque isso está muito legal. Eu percebo também que o Quick Time, enquanto estou no Quick Time, parece que não desacelera a velocidade do tiro dos inimigos. Eu só alteraria isso. E dá para ver ali quando que vem o inimigo, porque ele... Porque imediatamente aparece, né? Meu Deus do céu! Roubado, hein? Perdi. Nossa, e olha onde é que tem o inimigo. Atrás de mim. Ah, toma essa aí, então. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Nossa. Perdi. Ah. Ficou bem difícil, né? Eu acho que é só esse ajuste. No Quick Time, parece que os inimigos não ficam mais devagar. E aí eu achei um pouco mais devagar. Na hora que eu estou mirando ali, tá? Olha. Para ser bem sincero, eu não alteraria nada nesse game. Só isso, tá? Então, Guilherme, o que você altera? Nada. Ficou muito bom. Os shaders ficaram ótimos. Me lembrou bastante o meu game TNZ. Então, gostei. Nossa, gostei muito. Tá? Então, parabéns, gente. Chegamos num game aqui que... É, parabéns. Eu não vou alterar nada nesse jogo. Porque não precisa alterar nada. Tá? Muito legal. Muito bem construído. Meus parabéns pelo game, tá? Bastante uso de Python. Vamos ver se teve uso de Logic Breaks também. Quase nenhum uso de Logic Breaks. Então, o jogo foi feito inteiramente em Python, praticamente. Visual aqui, muito bom. Jogo simples, polido, tá? Muito divertido. Se você trabalhar em modos diferentes de jogo e mapas diferentes, é um jogo que você coloca no Steam sem dificuldade e que é um jogo bem específico, né? Um jogo nichado. Então, você consegue ter um desempenho bem legal dentro do Steam com esse game, tá? Pessoal, é exatamente esse tipo de jogo que eu encorajo vocês a fazer. É um jogo muito simples, muito divertido, muito eficiente. Eu quero jogar de novo esse jogo, pra ser bem sincero. Eu quero ver se consigo ganhar. Por conta da simplicidade, né? Ele conseguiu ser muito eficiente na criação do game inteiro. Tá bom? O PSV, o PSV, então, ele é aluno do Do Zero ao Jogo, tá? Então, muito... Nossa, meus parabéns de verdade. Ele ficou muito bem feito esse game, tá bom? Se você não conhece o Do Zero ao Jogo, quiser conhecer, eu vou deixar o link na descrição, como de praxe. Aqui, eu sempre coloco, tá bom? Então, meus parabéns de verdade. Eu não alteraria nada nesse jogo. Realmente, ó, olha aqui, bem legal o fundo aqui dele. Fez um trabalho excepcional aqui. Mapa simples, tá? Nossa, muito bom. E aí, trocar de mapa aqui seria muito fácil, porque esse é o layout do mapa em si, mas o layout não altera o gameplay, né? Dá pra ver aqui uma separação bem clara aqui, bem eficiente, bem eficaz, do que é... De onde termina o gameplay, onde começa o mapa. Então, isso ficou bem legal. Olha só. Dá pra ver aqui, né? Eu tenho essa área aqui, essa arena. Eu tenho ali os spawners, vocês já observaram. E o mapa ali de fundo, ele tá ali pura... Olha que bonito o Bloom lá atrás. Ele tá... Ah, o Sol gira, né? Uhum. Ele tá puramente ali pra poder... Ahn... Pra poder ilustrar o jogo, tá? Então, a mecânica foi construída... Pessoal, isso aqui é... Estado da arte do Zero ao Jogo, hein, gente? Meus parabéns de verdade. Eu acho que esse vídeo aqui... Eu acho que eu devo fazer um split, talvez. Não sei. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Meu Deus, ficou muito bom. Olha aí. Eu estou encantado com esse jogo. Sarah, por favor, edite esse game e coloque nas redes sociais. A Sarah, ela tá aqui na Uniday. Ela cuida das redes sociais aqui. E... Sarah, por favor, faça isso. Porque ficou muito bom. Meu Deus, cara. Ficou muito legal esse jogo. Eu tô viciado, gente. Como é que eu paro de jogar? Como para de jogar esse jogo? Não consigo parar de jogar, gente. Pô, vamos jogar esse jogo em todo mundo. Vamos fazer speedrun. Vamos fazer o que você quiser. Duvida de alguém conseguir ganhar dos invasores. E assim, né? Já que o game aqui eu não vou alterar nada, eu vou... Ah! Simplesmente seguir jogando. Tá bom? E mais uma vez, pessoal. Se você quiser aprender a desenvolver games e entrar no do zero ao jogo, o link vai estar na descrição. Tá bom? Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Vamos! Ah! Vamos! Eu queria muito ganhar. Mas vocês sabem que eu sou um ótimo jogador, né? Eu, como jogador de game, sou ótimo para desenvolver jogos, né? Eu, como jogador, sou uma ótima pessoa, né? Cara, muito bom. Muito bom. Meus parabéns. Esse game aqui fica para a história aí. Muito legal. Pô, nossa. Muito bem feito. Nossa, muito bom. Bom, vou parar de falar aqui e vamos para um extra, né? Já que eu não tive que alterar nada nesse jogo aqui, eu vou mostrar o próximo game, tá? Então vamos partir aqui para o Soccer Dead do Marlozux, do Marlon. Vamos lá. Eu vou abrir ele aqui. Vamos ver em qual versão foi feita. Nossa. Ok. Eu não sei qual versão foi feita isso aqui. Blender raiz, vai. Vamos, Blender raiz. Geralmente não tem erro, não. Vamos lá. Opa! Que... Que bonita essa... Nossa, ficou ótimo essa... Essa sua logo, hein? Meus parabéns. Ficou bem profissa. Ficou muito massa. Gostei. Vamos lá. Marlon também é aluno zero ao jogo, né, gente? Você já deve ter visto aqui o Marlon. Mas o Cauã também. Todo mundo hoje, nesse vídeo, eu tenho certeza que é. Porque para quem não acompanhou, não necessariamente quem está aparecendo nesses games especificamente da Unidiano sem jogos são alunos, né? Mas esses aqui são. Ok, Soccer Dad. Bem legal aqui. Tem um personagem dando uma bicicleta ali no ar. Linguagem português. Como jogar. Opa! Bem bonitinho. WSD. A troca de arma. Dois troca de câmera. Espaço, pula. Meu Deus, são muitas coisas. JK, eu não vou conseguir fazer isso de jeito nenhum. Nossa, é muito controle. Eu não vou conseguir lembrar. Vamos ver. Tá, como é que toca de câmera? Dois não está funcionando. Tá. Eu não sei. Nenhuma das teclas não está funcionando. Eu não sei porquê. Os zumbis são jogadores de futebol. Você viu os zumbis me dando carrinho? Os zumbis me dá carrinho, cara. Que legal. Ok, tem um personagem falecido aqui. Faltou tirar a visibilidade do mouse, tá? Está visível aqui. A gente vai resolver isso. Você desbloqueou o pulo? Ah, então tem que desbloquear as habilidades. Ok. Precisa espaço para utilizar. Ok. Então a gente consegue pular. E eu naturalmente vou precisar, então, de desbloquear todas as habilidades. Eu já tenho vida. Bem construído. Está muito bem construído. As cenas temáticas aqui ficaram bem legais. Só que... Ô, Marlon. Você não concorda comigo que o personagem jogando futebol ficaria mais legal correndo aqui pelo mapa ao invés de andando? Até porque a animação de andada dele está bem devagar para a velocidade que ele realmente está, né? Então, acho que seria interessante fazer isso aqui. Recuperação de vida. Recuperei aqui uma plantinha. Ah, cara. Que legal. Olha aí. Olha aí, galera. Olha aí. Então, com essa habilidade de pulo, eu devo ser capaz, então, de subir em tudo quanto é lugar? Talvez. Não. Eu queria pegar as habilidades. Aliás, eu estou achando esse jogo bem interessante. E eu acho que a gente vai gastar bastante tempo nesse game. Então, eu vou roubar. Vou usar cheating. E eu vou ir direto para o modo editor aqui. Por quê? Porque a gente tem acesso. Nós podemos. Então, a gente vai fazer. Olha aí. Estou bem curioso para ver o que é o mapa do jogo. Spoilers, tá, gente? A partir de agora é tudo spoiler. Nossa. Mapa muito bem feitinho aqui. Está bem tranquilo. Eu queria encontrar aqui. Onde o player começa? Começa aqui, né? E aí tem vários zumbis. E eu não consigo ainda... Olha, tinha um escondido aqui. Eu não consigo ainda... Pular. Mas eu gostaria. Eu já esqueci também onde é que eu pego a animação de pulo. Vamos ver. Saia. Eu pego ela bem lá na frente, né? Ou não? Eu não sei por que a animação de pulo está tão lá na frente. Ela é a primeira? Ou a gente está perdendo alguma coisa importante? Eu tenho um spawner de zumbi. Aqui, ó. Aqui eu tenho um diálogo. E esse diálogo vai me adicionar ao meu skill jump. Vamos ver onde é que estão as habilidades. Aqui. 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 Tem vários recuperadores de vida. Ah, eu já não sei mais qual layer que está batido. Eu abro de novo o jogo porque a gente não modificou nada. Deixa eu voltar aqui porque estava antes. E eu acredito que, na verdade, eram todos os da esquerda. É isso mesmo. Eu não sei quais... Como eu desabilito as... Eu habilito as... Habilito as habilidades. Mas é porque eu gostaria bastante de ver todas as habilidades liberadas. Porque aí eu não vou jogar o game aqui completo, né? Mas aí, pelo menos, a gente vai fazer uma análise interessante. Então, eu vou fazer o seguinte. Você não criou a fase de kits, né? Não tem problema. Opa! Tem vários prédios aqui. Vários props. Sons. Os inimigos. Ok. São todos grupos. Muito bem... Feito. Muito positivo. Provavelmente, tá? Caixa de... Desabilitar aqui. Ah, tá. Então, eu vou ter um unlock skill. E aí, a gente vai roubar um pouquinho. Como é que a gente vai roubar um pouquinho? Eu vou vir aqui e vou pesquisar por essa propriedade. Então, eu vou dar o find unlock skill no all. Ok. Até eu achar onde você está desabilitando isso. Capitalize. Ok. Então, significa que o player tem um monte de propriedades? Tem. Que legal. Então, eu posso ativar tudo aqui. Que legal, hein? Active knife. Eu acho que isso aqui deveria ser um boleano, né? Aí eu estragando sua lógica. Marlon, se eu estragasse o jogo, você já sabe o que eu fiz. Quando eu te mandar de volta. Vamos ver. Nossa! Que engraçado. Ficou... Nossa! Que legal. Será que eu estou roubando aqui infinitamente, né? Nossa! Dá para pegar o revolver, velho. Eu não sei usar. É que a real é que são muitos golpes, né? Eu não sei se vocês perceberam. Olha, aqui eu troco o decâmbio, inclusive. Ok. Então, assim, eu acho que falta o feedback visual de como ativa as coisas. Na verdade, o que está ativado. Isso é importante. E aí, eu reiniciei o UpvG só por uma questão de que... Por exemplo, eu tenho o revolver. Vamos ver aqui no menu principal. Quais são os controles. Linguagem, português, como jogar. F4, sai, espaço, pula, shift, corre. J, K, L, I. Eu não acho que está funcionando. E esse 2 não é 2, é Q. Você alterou. Ah, tá. Ele corre. Já tem a animação de correr. Mas eu não sei. Acho que ele poderia correr um pouco mais... Eu acho que ia ser legal. Esse preço... Nossa! Que da hora, velho. Ficou muito massa esse carrinho, velho. Esse carrinho é a melhor coisa do jogo, ó. Ó. Nossa! Não, ia ser muito legal se o personagem tivesse uma skin, tipo... Nossa! Do Neymar, sabe? Ia ser muito massa isso aqui. Então, fica a dica, ó. Eu quero ver. Então, olha só, Marlon. O personagem desliza, tá? Isso é importante. Ele está deslizando tanto no andar, ó. Está vendo que está deslizando? Quanto no correr. Então, a gente precisa de umas animações um pouco mais apropriadas para isso. E ia ser muito perfeito se ele tivesse uma skin de futebol, tá? Na camisa do Brasil. Ia ficar muito massa. Ia ficar bem legal. E principalmente se tivesse grama nesse jogo, tá? Aqui nesse chão. Eu não sei se era a sua direção de arte. A direção de arte é sua, não é minha. Mas eu faria isso. É. Então, se fosse perguntar, Guilherme, o que você faria? Eu faria isso. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos trabalhar. Começar agora a mexer no game do Marlon. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um shader aqui para colocar grama nesse chão. Eu vou fazer isso, gente. Com certeza eu vou fazer isso. Vai ficar muito divertido fazer uma certa grama nisso aqui. Mas a segunda coisa que eu vou fazer, na verdade a primeira, antes, menos um que eu vou fazer, é ver aqui se porventura eu não teria uma Sunlight. Você não tem lâmpada no jogo? É mesmo. Se o jogo só tem uma M? Porque assim, uma das coisas que eu mais senti falta no game inteiro... Olha, o jogo só tem uma M. E o Environment... Preparem para ver uma grande alteração de universos no jogo. Agora o jogo vai ficar realmente interessante. Quando a gente coloca um Sun... Guilherme, mas o jogo é à noite. Mas não tem sombra à noite? Eu acho que tem sombra à noite. Só muda a coloração. Vou mostrar o Shadow Box. Aqui em Clip End eu vou colocar 64. Puxo no Size eu vou colocar 32. Vai ser o suficiente para cobrir tudo. Aqui em Qualer... Vou colocar o Elibau aqui no PCF. Size eu vou colocar 2,48. Samples 3 e o Soft 0,3. Ok. Acho que ficou interessante o suficiente aqui para a gente. Posso até colocar um pouco mais de Soft aqui no PCF. Para ficar interessante. Ok. Já temos aqui um resultado legal. Vou parentear isso no meu Player com o Vertex Parent. Para garantir que ele nunca vai ser rotacionado. E que a minha imagem sempre vai estar disponível. Vou diminuir um pouco. E dar uma leve... E esverdeada nisso aqui. Tá bom? E agora essa lâmpada aqui, esse M. Eu vou dar um contra nele. Shift D. R, X, 180. Vou mover ele para baixo. E vou colocar ele... Um azul bem escuro. Para ser... A sombra. 0,2. Ok. Acho que está até verde. Está até azul. Eu nunca... Não sei onde eu tirei verde aqui. E aqui esse... Environment Light eu vou tirar. Não. Não vou. Acabei de perceber que não ia ser uma boa ideia tirar isso aqui. Isso talvez seja uma boa ideia. Tirar esse azul tão forte. Deixar ele um pouco menos forte. Mas bem que é à noite o game, né? Isso por si só já vai adicionar um efeito importante. Que é o efeito sombra do jogo. Acho que está até claro demais. Agora parece de dia, né? E eu entendo o que você queria fazer à noite, né? Ah, F4 sai do jogo. Ok. Então o que a gente vai fazer? Eu vou diminuir um pouco mais isso aqui. Para ficar mais de noite. Ok. E eu acho que ainda posso diminuir isso ainda mais. Eu vou tirar esse Environment. Vou tirar o Environment. Pronto. Tirei. Tomei minha decisão. Porque aí eu vou deixar o que é escuro mais escuro. E vou dar um contraste legal. Não sei se ficou claro isso aqui. Mas vai ficar em breve. Então aqui, ó. Eu vou deixar 0.1. Deixar bem mais escuro. Aqui eu vou deixar 0.2. Vou rotacionar um pouquinho. Só para a gente ter um pouco mais de direção. 0.2 também. Ok. E agora a parte interessante. Esses Ents aqui, ó. Diz que isso é um grupo. É um grupo. Eu não acho que vai funcionar isso que eu vou fazer agora. Mas eu vou tentar mesmo assim. Qual o nome do grupo lá? Oracles Frame. É um Ent, na verdade. Não é um grupo. Eu não tenho nenhuma lógica nele. Não. É um grupo. Ok. Beleza. Mas eu não sei onde é que está. Acho que é esse aqui. Eu vou adicionar um... Uma lâmpada. Do tipo Point. Vou mover um pouco para cima. Vou ativar o Sphere. Aqui em Distância eu vou deixar tipo uns 10. E esse aqui eu vou deixar bem dessa cor. E vou adicionar... Nesse grupo aqui. De forma que agora... Eu não acho que vai funcionar porque lâmpadas não funcionam muito bem com grupos no Blender. Mas talvez funcione. Se funcionar vai ficar bem legal. O Blender já deu uma sofrida aqui. Eu apertei o botão para colocar ele. Funcionou. Só que está bem lento agora. Vamos ver como é que vai aguentar a performance. Mas eu quero tentar. Ainda assim. Porque acho que vai ficar bem bonito. Eu vou tirar o especular disso aqui. Vou deixar só com o Diffuse ativado. E aí vamos ver como é que vai ficar a performance do meu game. Ficou aceitável. Ok. Então já deu uma brilhada bem bonita. Deixa eu ver. Show Frame Rate and Profile. Vamos ver como é que está de performance. 60 FPS. Tranquilo. Tá bom? E agora o que eu posso fazer é o seguinte. Eu posso vir aqui. Aumentar um pouco mais essa energia. Botar tipo 1.6 talvez. E agora já que está bem claro as partes iluminadas do game. Aí a gente pode compensar ainda mais tirando luz isso aqui. Por exemplo 0.1 aqui. E nesse 0.75. Opa. 0.075. Ó. E aí o contraste fica bem interessante. Tá vendo? E essa foi uma solução rápida. Pode ser até uma... Pode até fazer uma solução mais... Elaborada. Pensar um pouco mais o que fazer e tudo mais. Pode deixar tipo 16 aqui de distância. Isso aqui pode ser animado também. Você pode fazer um pouco de aleatoriedade aqui nisto. E agora esse chão sabe que eu... Aliás eu posso até dar uma... Aumentar um pouco mais. Agora que a gente miniu um pouco o contraste da sombra. Vou colocar 0.6 aqui. Eu não sei se eu vou estragar ou ajudar o game. Cara, que legal que ficou isso aqui. Ficou muito massa. Isso aqui por exemplo. Uma coisa que eu acho que valeria... Sabe o que? Ô Marlon. A gente sempre tem que contar história. Então nessa parte aqui. Por que não parar por aqui? Vem aqui. Ah, isso é um grupo né? Ok. Mas vem aqui. Adiciona um spot. E aí Guilherme. Tem muitas lâmpadas. E aí a minha dica. Ô Marlon. Para você fazer. É criar fases. Já pensa nisso agora. Tá? Não deixe isso para depois. Mas cria fases diferentes no seu game. Porque aí eu vou tirar o shadow. Porque eu não quero ter sombra nisso aqui. Vai pesar demais. Porque com fases diferentes. Você vai poder investir muito mais em sombra. Em várias coisas assim. Que você não poderia em outros casos. E aí eu acho que ia ser bem interessante. Tá bom? E aí eu vou aumentar um pouco o blend disso aqui. Eu não me lembro se o Halo funciona em game. No RPG. Cara. Mexendo em lâmpada no RPG. É por algum motivo mágico. É tipo. Um pouco frustrante. Quando tem muitas lâmpadas também. E aí você faria a fase diferente. Você vê que você tem uma fase só. E o player não está em grupo. Então você teria um pouco de dificuldade. De fazer várias fases. Então eu já pensaria. Vai ficar legal fazer. Dá para ver que fica bonito. Se você fizesse várias fases diferentes. Porque aí você colocaria elas menores. E aí você colocaria várias lâmpadas. Vários efeitos visuais interessantes. Deixa eu ver se o Halo funciona. Não funciona. Não queria que funcionasse mesmo. Você consegue fazer esses efeitos visuais interessantes. Tá bom? Então aqui por exemplo. O zumbi está ali. Mas finge que o carro estava ligado. Então você coloca um farol aqui. E fica bonito. Tá vendo? O que é interessante aqui. É o efeito do game. Uma coisa então que eu faria aqui. É o seguinte. Eu vou adicionar uma textura. De shaker. Shaker texture. Textura shaker. Tem que dar uma olhada. Para ver se não tem direitos autorais. É claro. Mas eu vou pegar uma aleatória aqui. Para ser bem sincero. Só para a gente poder trabalhar um pouquinho. Nossa. Mas se bem que é tão fácil de fazer isso aqui. Que eu acho que nem precisa. Vai. Open game art. E se a gente não achar. Eu abro o photoshop e crie uma. Não tem problema. Porque aí você pode usar como você quiser. Chest talvez. Diz. Não. Water. Tá. A gente vai abrir o photoshop. Pronto. Nada que três minutos de photoshop não resolvo. É isso aí. Então eu vou abrir aqui a minha textura de shaker. Você usou uma porta aqui. Não. Vou usar. Ground. Show. Venho aqui. New. Open. E eu vou abrir a minha textura que eu acabei de criar. Essa aqui. E agora é o seguinte. O que eu estou fazendo? Eu vou dar uma simulada aqui. Do que seria uma... Para quem não entendeu isso. Acho que é até importante dizer. O jogo do Marlon. É um game que mistura soccer. Futebol. Futebol. Com. Com esse top down aqui. Com o jogo de aventura. De tiro de zumbi. Então. O que eu vou fazer aqui. É simplesmente. Fazer esse chão se assemelhar um pouco mais. Com o cenário de futebol. E eu acho que eu vou usar essa abordagem aqui. Para fazer isso. Também vou adicionar uma textura. Que eu já adicionei aqui anteriormente. Deixa eu dar uma pausa aqui. E pegar ela. De normal map. Bem de leve. Para poder... Dar um pequeno relevo. Mas ele tem que ser bem levinho. Quase que inexistente. Está vendo? Deu um pouquinho de relevo aqui. É o suficiente. E o especular não está legal. A gente vai diminuir ele. Para quase nada. Deixar bem pouquinho aqui de especular. E acho que isso aqui. Vai permitir que você consiga. Fazer um game meio que mais. Futebolesco. Mais de futebol. Ah, Guilherme, mas é uma cidade. Não tem a ver. Gente. Liberdade artística. Tá bom? Não sei se ficou bom essa cor. Não sei se ficou a mais ideal. Mas a gente pode ajustar isso aqui. Claro. E outra coisa também. E é por isso que eu tinha feito inicialmente alguns cortes na malha. Não sei se vocês se lembram. Mas eu fiz vários cortes na malha. É que você pode. Não precisa de ser uma textura só. Você pode criar, por exemplo. Ground Green. E aí eu posso clicar em mais. Eu vou pegar o meu Ground Green. Vou clicar aqui para criar uma cópia. E vou colocar Gray. E essa cópia vai ser cinza. E aí por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu vou pegar essas partes aqui do mapa. Só de exemplo. Tá bom? E elas não serão verdes. Serão cinza no lugar. E aí qual que é a parte interessante? É que usando um pouco de... Fazendo alguns cortes e etc. No próprio cenário. Você pode ser bem criativo com isso. Como assim, Guilherme? Por exemplo, aqui vai ser verde. Mas aqui atrás não. Então isso aqui vem para o Gray. Daí aqui tudo bem ser verde. Aqui não está bem ser verde. Então eu venho para o Gray. E aqui, ó. O que eu vou fazer é... Fazer uma área aqui que não é verde. Mas o restante é. Aqui também, ó. Venho aqui. E aqui eu vou fazer uma bolinha que não é verde. E isso aqui não vai ser verde. Isso aqui também não. Então aqui a gente está trabalhando. Fazendo essas alterações. Para poder criar um cenário. Mais interessante, né? Ah, Guilherme. Mas isso cria NGOMs. Cria, gente. Mas depois você pode triangularizar se isso te incomoda nesse nível. Ah, Guilherme. Mas você mesmo fala que não pode ter NGOMs. Verdade. Mas... Algumas regras são feitas para serem quebradas eventualmente. Essa aqui é uma delas. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar esse Gray. Acho que aqui eu poderia ter uma parte aqui, ó. Caminhozinho aqui. Opa. Que é de... De grama, né? E aqui no meio, talvez eu poderia ter... Opa. Uma parte gramada aqui, ó. Pô, Guilherme. Você não entende nada de futebol, né? Nem é assim que é o... Que funciona a grama, né? Verdade. Eu não entendo nada de futebol. Então eu faria essa variação aqui de cores, ó. Tá vendo? Não sei. Acho que deu pra entender mais ou menos o que eu tava fazendo aqui. Eu faria até o fim, claro, né? Ó, peguei uma arma. Tô triste, eu não consigo atirar com a faca, mas com isso aqui eu consigo. E aí, Marlon, o que que eu faria, tá? Eu não vou ficar fazendo level design aqui pra sempre. Porque vai ser eterno, como o nome já diz. Eu utilizaria... Ah, isso é importante. Eu utilizaria... Aquele meu componente de... Top Down que faz a câmera seguir um pouco o personagem. Isso ficaria bem legal no seu game. Outra coisa que eu faria também. Eu adicionaria um shader. Tem lá nos bônus do Zero Jogo, tá? Eu colocaria um Ambiente Occlusion. E... Um Bloom. Talvez um pouco de Chromatic Aberration. Vamos ver como é que vai ficar. E um HDR, talvez, né? Olha o HDR. E o Chromatic Aberration. Tanto de shader, né? Vai ficar super exagerado no começo, só. Quer ver? Fica bem exagerado no começo. Até que ficou legal, hein? O que vocês acham aí, pessoal? Visualmente falando. Acho que ficou legal. Acho que o Chromatic Aberration tá demais, na verdade. Ele tá uma aberração muito grande. Tirar ele. E eu não tô gostando desse serrilhado na... Também na nossa lâmpada. Então, o que eu vou fazer é... Já que o jogo é top-down... O jogo top-down é quase como se seus problemas fossem resolvidos imediatamente. Não sei se vocês já perceberam isso, mas... Tipo... O jogo top-down é muito bom, gente. Faça um jogo top-down. Colocar, tipo, 20 aqui de... Frustrum Size. E ele tem que recompilar um monte de coisa. Mandar de novo pra GPU. E agora que vai ficar mais melhor. Mais melhor de bom. E menos a gente fala assim. Tá. Mas uma última coisa que eu preciso fazer... Eu tô experimentando, tá? Com as coisas aqui. Porque ficou legal. O teu game. Acho que o que você precisaria de fazer mesmo. Então, era só mexer com iluminação. Tá. É o que eu tô tentando fazer aqui desde que a gente começou a trabalhar no game. Mas tem uma outra coisa que eu também queria fazer. E isso é bem legal. Aqui, eu já vi que você fez uma boa escolha aqui nessa questão, né? De mostrar as armas. Mas... Lembra que eu disse? Ah, não tá muito claro qual arma é qual. O que você poderia fazer? Eu vou deixar... Eu vou te mandar assim. Eu faria... Algo assim. E aqui... Eu colocaria os atalhos. J... E aí, eu vou colocar aqui... Toggle. Obviamente, você vai escrever aqui do jeito que você achar que... Você vai usar o jeito certo, usando os textos e tudo mais. Mas isso aqui é só pra eu te explicar. Porque não vai dar tempo da gente terminar isso aqui nesse vídeo. Tá bom? Então, eu vou fazer um corte mais ou menos assim. E aí... Talvez você pode até trabalhar um pouco com transparência pra isso aqui não ficar gastando muito do seu... Da sua tela, né? Então, aqui, por exemplo, a gente pode fazer esse aqui ser 0.5... E aqui também... E aqui 0.2... Porque aí, um é completamente opaco, o outro é completamente transparente. E aí, enquanto você... Aí você vai fazer o ícone da... Da habilidade aqui. Eu não sei qual vai ser o ícone, sei lá, da sua habilidade aqui, loucora. E... Já que você ainda não tem a habilidade... Você faria... Ela... Trancada. Por quê, né? Porque isso aqui, gente... Vai fazer algo muito importante dentro dos games... Chamado antecipação. Ou seja... O jogador vai olhar e falar... Ah, eu posso nesse jogo aqui desabilitar um monte de coisa. Porque, por exemplo, eu não sabia que podia fazer isso. Até eu jogar. Então, acho que ter essa antecipação... Vai fazer o game ficar bem interessante. Faz um cadeadinho. Tá bom? E aí você deixa ele trancadinho, sei lá. Shade Smooth. Pronto. Eu não sei. Você coloca ele aqui também. Aqui também. E aí, em vez de essa sua UI ser um retângulo desse só. Acho que tá até bem grande, né? Grande até demais aqui. Deixa eu colocar um empty pra controlar. E esses quatro vão ser parenteados nesse empty. Assim como também... E esse vai ser parenteado nesse. E esse vai ser parenteado neste. E esse vai ser parenteado neste. E agora, tá grande demais. A gente tira um pouco o tamanho. Move aqui pro canto. Salva, volta no gameplay. E joga o game. E aí, ali eu tenho... Opa, peraí que eu tenho que reiniciar o FBG. Porque ele já sumiu de novo com as minhas texturas, né? Às vezes ele gosta de fazer isso. Ele tá insistindo em fazer isso. Agora tem alguma coisa acontecendo. Tem algum erro. Então, é... Deixa eu abrir de novo. Pela milionésima vez. Eu não sei por quem não tá aparecendo os textos ali no canto. Pode ser algum bug. Sei lá. Mas o que eu quero te mostrar... Acho que eu já sei. Porque aquele texto que eu dupliquei... Tem lógica dentro dele. Não? Talvez seja porque ele tem um... Text Game Property. Remove. E porque ele é invisível. Sabia. Sabia que ele tava invisível pro padrão. Agora vai funcionar. Salvei o game. Iniciei. E agora sim, ó. Tem ali os textos. Todos eles viraram zero. Por causa do Text Game Property. Eu tenho que tirar aquilo também. Então, isso aqui não vai ser... Nem isso. Nem isso. E nem isso. Pronto. Então, vem em Gameplay. E se eu iniciar, vocês vão ver ali no canto, ó. I, L, J, K. E aí ele vai ter as teclinhas, tá bom? Você precisa de ajustar elas no cantinho. Mas perceba que... Acho que já fica bem mais dinâmico de entender o que tá acontecendo, né? Inclusive, você pode até experimentar deixar ela no canto inferior direito aqui. Ficaria legal também, ó. Só pra deixar um pouco de... O padrão um pouco maior, né? Talvez diminuir o tamanho delas um pouquinho ainda. Esse aqui vai precisar de ser um pouco maior. Pra comportar tudo. E se eu vir aqui em Gameplay. Iniciar meu game. Tá ali embaixo, ó. Add to toggle. Tá bem, bem sutil ali. E aí eu sei jogar o jogo. Isso, inclusive, dispensa... A necessidade que você tinha feito inicialmente de... De fazer aquele tutorial com todas essas opções. Perceba que eu deixei eles travados, né? Então você vai precisar de mexer aqui. E o HDR ajudou bastante aqui no visual do jogo. O personagem tá com o especular alto. Agora que eu percebi isso também. E isso aqui é importante, ó. Isso aqui é um out of bounds, né? Não tinha observado isso também. Nesse out of bounds é importante ficar claro pro jogador que ele não pode ir. Então, uma tática pra fazer isso... Seria, sabe o quê? Olha lá. Aqui... Eu vou fazer só com um, tá? Aí você faz com o outro. Eu vou usar nós. Vou usar os nodes. Vou clicar aqui. Aqui nos nós eu vou selecionar o meu material. Ray. E eu vou fazer o seguinte. Vou dar um mix RGB nessa saída. Multiply. E o que ele vai multiplicar vai ser por... Geometry... VertexColor. Ele vai multiplicar pelo VertexColor do objeto. Acho que vou fazer com os dois. Vai ficar... Não é muito bicho de sete cabeças fazer com os dois, né? Só copiar esses dois nós. Aí aqui... Ground Green. Agora ligo aqui. E por que isso? Porque aí... Inclusive é por isso que eu tinha dividido, né? Com o VertexColor, por exemplo, aqui é uma área que ele não pode ir. Eu venho aqui... E vou pintar isso aqui tudo de preto. Porque aí o jogador não vai nem tentar vir pra cá. Por quê? Mais uma vez, porque isso aqui vai estar preto, né? Então isso aqui tá out of bounds. Ele não vai nem tentar. E aí a gente deixa bem claro pro jogador qual é a parte jogável do game e qual parte não é jogável. Tá bom? Deixa eu tirar esse Shadow Box. Um pouco... Ficou bem mais lento mesmo com as lâmpadas, tá? Principalmente quando você vai trabalhar ali com alguma coisa de editar a lâmpada. Eu fiz isso e literalmente travou aqui, ó. Ele tá carregando aqui. Deixa eu dar uma pausa no vídeo. Beleza? Voltou. Deixa eu voltar aqui. Vou salvar esse projeto. E eu vou continuar aqui só pra gente encerrar isso aqui, ó. Outra coisa também, eu vou extrudir essa parte aqui um pouquinho. Só pro jogador sempre ver qual área do terreno está fora da parte jogável. Eu posso facilmente desencorajar o jogador aí pra lá, porque ao invés de ser uma parte visível, né? É uma parte que não tá visível. Então, certamente, o jogador não vai ter muito interesse em ir conhecer essa parte oculta do mapa. Não vai, né? Mas aí já não é com a gente. A gente já fez o nosso trabalho aqui. Nosso dever de casa era simplesmente limitar aqui pra desencorajar ele. Se ele quiser ir mesmo assim, ele vai ter que viver com o cenário escuro. Então, ó. Deixa eu ver onde que é um Out of Bounds aqui. Por exemplo, acho que essa parte aqui a gente nunca vai entrar, né? Já deu pra perceber aqui que não. E aí, ó. Eu vou terminar de fazer esse corte. Pegar o Knife. E aqui no Vertex Paint, eu já vou começar a escurecer isso aqui, ó. Eu posso, inclusive, até criar mais geometria exclusivamente pra eu poder fazer esses cortes aqui, ó. Não tem muito problema fazer isso aqui, não. Porque eu quero, de alguma forma, desencorajar a minha jogadora a vir pra cá. E já que não tem nada aqui, né? A gente pode apostar nisso aqui. Eu tô fazendo de uma forma primitiva aqui. Eu recomendo que você trabalhe mais nessa questão aí. Mas, ainda assim, já é uma boa dica aqui pro jogador que ele não pode ir pra esse Out of Bounds, né? Então, aqui. Perceba que ficou escuro lá dentro. Aqui até podia, né? Pegar uma faquinha pra atacar os bichinhos. Pegar um itemzinho. Mas, perceba que pra lá fica tudo preto. Então, certamente, não posso ir pra lá. E a mesma coisa aqui na frente, ó. Nessa região, acho que ficou meio tosco esse. Mas, aqui, ó. Aqui já é um indicador claro. Ah, você não pode ir pra lá. Tudo bem. Aqui também, eu não posso ir pra lá. Aqui também, eu não posso ir pra lá. Então, o jogo aqui, ele já tá me contando um pouco melhor qual é a parte, né? O que eu posso, o que eu não posso fazer. Enfim, os indicadores já estão bem mais interessantes aqui. Aqui, por exemplo. Aqui eu não posso ir. Eu tenho que dar uma escurecida, né? A habilidade de pular. Posso vir aqui. Tem caos por toda a parte. Tá muito legal. Tá bom? Pessoal, esse aqui foi mais um game. Meus parabéns ao Marlon. Ficou bem legal. O Soccer Dead. Então, é só uma questão principal, cara. A principal questão aqui nesse game é a iluminação dele. Porque o jogo em si tá muito legal. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Mais um game. Jogamos três jogos muito épicos aqui. A gente jogou o Battle for the Plants. A gente jogou o Space Wars. A gente jogou o Soccer Dead também. Tá? Ah, e outra coisa, Marlon. Faltou uma. Também nem eu aqui. Uma capinha. Tá bom? Então, é isso. Eu sou o Marlon. Se vocês vão deixar nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí